Oi gente, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós viemos para o shopping Eu, Cadu, Caio, Produção, viemos a família toda E eu vou contar pra vocês a nossa experiência de como vai ser a primeira vez do Caio no shopping Será que eu vou passar mais tempo no trocador Ou na sala de amamentação do que dentro do shopping? Vocês vão acompanhar tudo isso, certo? E vamos ver, o que vai acontecer, né? Isso vai ser muito diferente da vida Então pessoal, como vocês estão vendo, né? Estou aqui com o Caio e com o Cadu E vamos ver como é que vai ser essa experiência, né? Vou tentar aqui empurrar os dois carrinhos Mas é claro que não vai ser assim direto, né? Porque a produção tá comigo, né? Mas eu vou empurrar aqui pra vocês verem como é que vai ser a vida Aqui Gente, aqui nós estamos na hora do nosso lanchinho, né? Agora é o lanchinho dos adultos, meu e da produção Aqui tapioquinha com carne de sol Gente E aqui o meu é... Gente A gente vai comer um maco mais feliz E aqui o meu, né? Que é o cuscozinho com queijo, gente Que eu amo Comidinha, lanchinho bem sear, bem nordestino, né? Então vamos lanchar, né? Vocês querem, gente? Eu quero ir, irmão Vocês querem? Eu vou dar um pedacinho pra vocês, tá? Pega aí, ó Não 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 Trolei vocês E daqui a pouco a gente vai subir Pra praça de almeida ação Pra levar as crianças pra lancharem também, né? Aí eu fui pra vocês, tá bom? Gente, pra variar, né? A gente tem que vir também numa loja de brinquedos, né? Então se a gente não veio no shopping, não veio na loja de brinquedos, a gente não veio no shopping Então estamos aqui, nós, barulho no ponto Na loja de brinquedos Oi! Eita, o que foi? Você não pode saber isso aqui? Quem é isso aí? Armadura do Pantera Negra Armadura dele Quem? Armadura do Pantera Negra Armadura do Pantera Negra? Sim É? Sabia nem quem tinha armadura Até a sala de alimentação Ele não quis esperar Ele tinha que mamar Ele tinha que mamar Então tá aqui nós Né, Caio? Caio não tem isso não Tem tempo ruim pra ele não É na hora que quer Olha, Cadu Igual o teu Homem Arinha, ó Homem Arinha O Homem Aranha dele, pequenininho, gente Desse daqui Ele disse que é o Homem Arinha Ele não mexe a perna Esse aí não mexe a perna não, né? O teu mexe, né? O teu articulado, né? Mamãe, mamãe, cadê meus brinquedos? Mamãe, já procurou meus brinquedos? Já? Já tem alguma coisa pra mim? Já? Nesses carrinhos de compra? Olha, e quando chegar em casa eu vou ver, viu? Eu vou conferir tudo, viu? Presta atenção, mamãe Eu quero minhas coisas também Hum Gente Rotina de shopping Não pode faltar o quê? Compras, né? Então eu vou ali Ver se eu acho alguma coisinha Pro Cadu e pro Caio Vamos fazer umas comprinhas Pras crianças, né? Ô mamãe Mamãe, eu já falei pra senhora Que eu quero brinquedo, viu? Você não vai comprar roupa pra mim E esquecer meus brinquedos não, viu? Quero brinquedo Preocupado que solta Caio Quer saber de brinquedo Nessa idade Vamos ver se eu acho Olha isso, ó Olha isso, ó Tamanhezinho Desce a calça Olha isso aqui Já imagina aí Eu caio nesse vestido Nesse aqui E esse Olha coisa mais fofa Olha, eu vou levar tudo Olha isso Tamanhezinha Não cobre roupa não Eu cobre brinquedo Minha mãe Tamanhezinha Vai fazer mais fofa Não, hein? Tamanhezinha Quatro Gente, olha isso Estou dando dúvida tremenda Qual dos dois Eu levo? Olha, gente Que a coisa mais linda E aí? O verde Ou vermelho Hein? Coloca aí nos comentários Tá sonhando Eu também Tchau Tchau E tá sonhando Fazendo Comprinhas Né, mamãe? Mamãe Já se esqueceu E a gente veio aqui Em outra lojinha De bebê E a gente tá Olhando aqui Sapatinho Luvinhas Olha isso aqui Que a gente encontrou Aqui também Que eu não sei Se eu vou levar Mas tô pensando aí E o Caio acordou Né, vida? Dê o sinal aqui Que tá acordado Tô alerta Viu, gente? Ó É E a mãe vai ver aqui Se ele fez caquinha Ih, vida Ai, meu braço E olha aqui Pessoal Que acabou de acordar Quem foi, Cadu Que acordou? Olha aí, ó Olha aí, ó O lindinho Da mamãe O Caio, gente Acordou E aí, vida Qual é que você vai escolher? Escolher esse e esse Mas só pode ir um Tem uns dois Esse aqui A lanterna E o que? Binóculo Não É pra falar Você quer uma lanterna, né? Não É pra falar Ai, é um Ai, é Mas é que é o binóculo É um megafone, né? Megafone Isso aí é o que? Binóculo, né? Eu quero esse aqui Esse aqui Eita, filho Eu não sei Se vai dar certo Esses dois Não Porque só ganha um brinde Não Vamos ver, né? E aí, vida O que você quer, hein? O que você quer comer? Mamãe Eu quero um Big Mac Aquele que é bem doidão E ele vem com batatinha E refrigerante Ah, ah, ah É, vida Só que ele não ganha o brinde, viu? Ah, então eu quero mais um anjo feliz Pra me dar o brinde pro meu irmãozinho, o Padu É, a gente vai ser um brinde pro meu irmãozinho, o bebê E olha o que já cheguei aqui Qual foi o brinde que você escolheu? Ai, o binóculo, né, filha? Ah, o binóculo que já na fãs Aqui é o lanche das crianças, tá, pessoal? O lanche das crianças. O lanche. E o Caio aqui já, ó, acordadinho da mamãe, né? E o Caio já tá querendo abrir o brinquedinho dele aqui, ó. Tô com água na boca de comer isso aqui. Eu quero comer isso bem. E aí, vida? Olha, tem adesivo. Vamos comer, filho? Vamos comer. Agora tá na hora de lanchar. Delícia, né, vida? Tá vendo, né, gente? A vida de mãe, ó. Segurando um, dando comida o outro. Mãe se vira de todo jeito, né, ó. Isso aqui é maternidade real. Entendeu? Entendeu? Tchau. Obrigado.